Oi gente, tudo bem? Me chamo Sunny, sou a Miss Super National Santa Catarina e hoje vou te contar sobre como surgiu, qual o propósito, de onde veio o meu projeto social. No projeto Verdade, cada escolha tem um significado profundo. O nome em si reflete a nossa crença na verdade, em toda sua forma, em toda sua causa. A verdade é a nossa bússola, iluminando o caminho para a construção de um mundo mais autêntico e compassivo. Verdade traz consigo a cor amarela, uma tonalidade que resulta dessa palavra. É um símbolo de clareza, otimismo e luz. É a paleta que usamos para pintar nossa jornada, semear boas atitudes e esperança em cada ação que empreendemos. No projeto não adotamos apenas símbolos, mas simbolizamos aquilo que fazemos. Esses ícones são os guardiões das boas atitudes que semeamos e portadores da esperança que cultivamos. Cada gesto, cada iniciativa é uma promessa de transformar o mundo ao nosso redor. Ao abraçarmos todas as causas, abrimos portas para o verdadeiro propósito de uma Miss, que é dar a voz a todos. Não nos limitamos apenas a uma causa, mas sim ampliamos toda a nossa representatividade para ajudar a construir um mundo onde cada voz seja ouvida, cada necessidade seja atendida e cada coração encontre apoio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.